E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Na Cozinha com Arerê, aqui na Tela do Vinte. E hoje nós vamos aprender uma receita nota mil, deliciosíssima, com a minha amiga Dete. Dete? Dete, vem cá. Tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer te receber aqui hoje. E fala pro pessoal em casa qual a receita que você vai nos ensinar. A gente vai fazer uma panqueca de carne moída, que é muito boa essa receita. É rápida, um final de semana, um final de tarde. Muito gostosa. Vocês vão adorar. Que agrada todo mundo. Agrada todo mundo, é mil essa receita. Quais são os ingredientes pra nossa receita? Isso aí vai levar dois copos de leite, dois copos de trigo, duas colheres de manteiga, três ovos, uma pitada de sal. E o recheio? O recheio, que é esse que nós já falamos. E tem também o molho, né? Que vai por cima com a mussarela. Ah, e é um molho de tomate? Um molho de tomate. Aquele molho gostoso que a gente põe no macarron nada. Um molho simples, né? Então, vamos para o preparo agora. Você já me falou um segredinho aqui já. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que você vai usar primeiro os molhados, né? Que é o leite, os ovos, né? E por último, que é o trigo, pra ficar leve no liquidificador. Fica bem. Então, vamos lá. Vamos começar. Vou colocar o leite. Você tá usando é leite integral mesmo? Leite integral. Isso. Fica mais gostoso. Fica bom. Você tava me falando, Dete, que a massa... A massa é bem leve. É muito boa essa massa. É bom que ovo rende, panqueca rende bastante. Rende. Uma pitadinha de sal mesmo. Pimenta de sal. Pode colocar tudo? Pode colocar. Então tá. Tem que tomar cuidado demais com sal, né? É. O sal tem que ser o mínimo possível. Porque é fácil colocar sal. Difícil, né? É, pra tirar. É, pra tirar. Tá, agora já tá na hora de bater. Agora é. Agora nós já vamos bater. Então vamos lá. Então agora, momento de tensão. Vamos lá. Liguei o fogão. Dei conta. E explicar pro pessoal que tem que fazer a massa bem fininha, não é mesmo? Bem fininha. Quanto mais fina, melhor ela fica. E na hora de colocar a massa, tentar colocar só no fundo da panela. Não deixar pregar nas bordas, porque depois na hora de tirar fica mais difícil. Fica mais difícil. Então só mesmo no fundo, né? E a gente passou já aqui um óleo, né? A panela untada, né? Já tá untada de óleo. A gente coloca aqui um pouco de massa. É. E vamos lá. Tentar colocar só no fundo. Só no fundo. É, mas você pode... É. Assim, né? É. É assim mesmo, ó. Vai mudando, vai... A gente vai aprendendo a fazer panquecas. Vai ficando assada. É, tá toda soltinha, tá vendo? Já tá soltinha. Isso aí. Já deu certo. Ficou fininha. E agora é o recheio, né? É o recheio. Pode colocar o recheio. A gente tá fazendo a carinha moída. Delícia aqui. Que a Adete já preparou pra gente. Receita fácil. Cheirinho verde. Um tomate empicadinho. E agora é fechar, né? É. Agora eu vou fechar. Fecho uma parte. Pode apertar. Pode. Sem medo. Sem medo. Peraí que aqui... Ai, com coragem que dá certo. Vai com coragem. É isso? Yes. Linda. Agora? Agora eu vou colocar lá. Pronto. Olha que linda. Yes. Eu consegui. Cheguei a suar aqui, né? De nervoso. Vamos lá. Não posso decepcionar a minha avó? Não, tá muito boa. Muito boa, né? Tá ótima. Então vamos pra segunda panqueca. Pessoal aí de casa. Enquanto isso, nós vamos terminar de preparar aqui as panquecas pra encher o refratário tudo. Dete, acabou que nesse refratário aqui nosso a gente usou só meia receita, né? Só meia. Mas a receita toda dá pra comer umas quatro pessoas. Umas quatro pessoas. Isso aqui dá umas duas, né? É, umas duas. Então tá ótimo. Agora vamos pros últimos passos. Antes de levar pra gratinar. Isso aí, coloca o molho agora por cima. Aí agora a gente vai colocar o queijo e mussarela, não é mesmo? Isso. A gosto aqui. Aí depende do... Aí quanto mais, melhor, né? Sem medo de ser feliz. É, é muito bom. Quanto mais, melhor. Prontinho. Agora, só levar ao forno, né? Agora levar ao forno. Então já deixamos o forno pré-aquecendo rapidinho. Agora vamos entrar lá pro forno. E vai ficar quanto tempo, mais ou menos, gratificante? É só o tempo do queijo derreter. Derreteu, tá prontinho. Prontinho. Seve com arrozinho branco, com arrozinho no alho, tá... Ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá, pessoal? Dete, o forno aqui já pré-aqueceu. Tá pré-aquecido, né? E agora? Agora é só colocar e o queijo derreter. Já tá pronto. Rapidinho. Já é prontinho. Então, vou abrir aqui o forno. Já tá quente. Vamos colocar as panquecas. Dete, agora é a hora da verdade. Agora é a hora. Chegou a hora. Vamos saber se é a panqueca de Dete. Essa é a minha hora preferida do programa, sabe? Porque é a hora de comer. Boa. Delícia. Muito boa, né? Nossa, tá muito boa. Levinha. E você pode ter certeza que eu vou comer mais do que uma panqueca. Que ótimo. Dete, muito obrigada, viu? De nada. Adorei fazer essa panqueca. Que bom. Que ótimo. É certeza que essa receita vai ser um sucesso aí na casa de todo mundo. Que ótimo, então. E eu espero vocês em mais um Na Cozinha Quarerê na próxima semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Olha só o que promete o Giro Cultural desse final de semana. Venha comigo. A noite é de quinta-feira, mas a atração é de primeira qualidade. Os queridinhos da cidade, Marcelo e Matheus, prometem agitar a noite de quem passar pelo sabor mineiro, a partir das 21 horas. Não dá pra expressar, eu nem consigo falar. A linda Samira Lima lança sua turnê na Boate Madre, com participação de vários DJs. Tudo isso na quinta-feira, a partir das 23 horas. E a quinta Open Universitária continua, é a atração da noite no Aros de Espada, com a presença de DJ Lucas Vieira. A queridinha da semana, a tão esperada sexta-feira, traz para você o encerramento dos Jogos SESI 2014. E a atração da noite será Marcelo e Matheus, a dupla sertaneja. A festa Mad Circus promete te levar para algo novo. As atrações Buiú e Banda, Grupo Segundo Plano, Chês do Samba, João Vítor e Matheus, DJ Daniel e DJ Ellen Rios. Tudo isso a partir das 22 horas no Pata dos Space. O Grupo La Maior, Bamba Ué e DJ Camarão comandam a festa ressaca de férias no Bela Távola, a partir das 23 horas. Quer uma noite para brilhar? Então você não pode ficar de fora da calorada de direito, Glow Party, a partir das 22 horas na Chácara Patários. Anima a curtir uma balada louca? O Grupo Segundo Plano e Chês do Samba, deixam sua noite ainda mais animada na Boate Madre, a partir das 23 horas. E quem disse que domingo é de te curtir freguiça em casa? Que nada! Venha curtir o reggae na Serra a partir das 15 horas. Você ainda pode conferir a inauguração do Nubuteco Espaço Bar. Balança neném, balança neném. Deixa esse seu corpo que tudo fica bem. Balança neném, balança neném. E eu sou todo seu e você é minha também. Balança neném, balança neném. Balança neném, balança neném. Balança neném, balança neném, balança neném. Balança neném, balança neném, balança neném. A partir das 18 horas. Quantas atrações bacanas para esse final de semana. Motivos para se divertir é o que não falta. Então quem sabe a gente não se esbarra em um desses eventos do Giro Cultural. Até o próximo!